Venenosa é, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, tua mágica, tua cora é pura, ensaiar uma regaíza, que ideia que esperamos comanda aqui, aí falou assim, espera, fala lá, vai, o Rodrigo falou? Não falou, vai, aí você não falou, vai. Que frio é esse? Eu tô num frio hoje, eu tô num frio, desde cedo. A gente mostrou a reportagem agora e já tá aí, fez 7 graus. Morro de inveja, morro de inveja, eu vou pra academia de manhã de blus de frio, aí você fala, tá esquentado. Beijo pro pessoal de Jatai, viu? Beijo pra todo mundo de Jatai. E aí, vamos fofocar muito? Vamos, hoje tá quente, hein? Você já ganhou? Uma famosa, mas eu acho que não, eu acredito que não. É quem ganha a última sabel, nunca sabe, né? Não, mas a Julinha é confiante. Mas e antes dela? Não, foi minha primeira namorada. E eu fui o primeiro namorado dela. Que gracinha! Você tá brincando, sério? Estamos a 18 anos juntos. Júlia, beijo. Gente, aí você tá tão brincando de coisa na minha cabeça, sério? Eu tinha 17 anos, ela tinha 15. Gente, que gracinha! Éramos adolescentes, por favor. Ah, não, eu rodei um pouquinho antes. Mas essa famosa aqui, ó. Essa famosa aí, ela admitiu que já levou tanto chifre, mas tanto chifre, que ela andava torta. Que isso? Ela andava empenando. O quê? Não acredito. Tava pesando? Tava pesando tanto os chifres que ela já levou, gente. Que aí, ela tava andando assim, meio torta. Ela não tava conseguindo suportar o peso dos chifres que essa famosa aí levou. Já, já a gente te conta quem é essa famosa aí, o que que ela falou a respeito aí, né, desses chifres. Você perguntou de mim, não falou de você. Ah, não, mas com certeza eu já fui chifrada. Ixi, tô falando que a gente é a última sabe ou nunca sabe. Não, não, mentira. Vou revelar. Eu tive uma namorada bem antes do Rafael lá, assim, me chifrou. É. Me chifrou, mas me chifrou que eu fui... Não, foi só um chifre. Mas foi um chifre bem dado. Vamos ver se a nossa amiga tava com o chifre. Aí eu contei na televisão que eu já fui chifrada, gente. Ai, que vergonha. E aí, Nini? Miga, tudo bem? Ah, boa tarde. Tudo bem? Gente, eu fiquei pensando aqui com meus botões. O que será que pesa mais? O peso na consciência ou o peso do chifre? Ah, boa pergunta. Aí depende da pessoa, né? Depende do chifre. Ô, Nini, me responde aqui. Cobra também leva chifre? Gente, como a Cris falou, como a gente é a última a saber, meu bem, não duvido de nada. Você já deu chifre em alguém? Olha, chifre é uma palavra muito forte. Eu sou uma pessoa muito carinhosa. Você distribui amor, né? Vamos começar fofocando? Vamos, primeira. Vamos falar da Luana Piovani, tadinha da Luana Piovani. Gente, que bafão, meu bem. Que maré que tá a Luana Piovani, hein? Os vídeos polêmicos. Chama o pessoal. Ficou Dodói, não conseguiu ir trabalhar lá, que ela trabalha numa TV em Portugal. Ela tem um programa lá, ela apresenta junto com o colega dela. Mas ela não conseguiu ir trabalhar e fez questão de contar isso pros seguidores dela. Mostra o vídeo aí. Eu não vou conseguir apresentar o like-me hoje, Rubem, querido. Você me perdoa. Olha, com a cara que eu tô também, não ia dar pra apresentar nada. Se bem que as maquiadoras fazem milagres aqui. Desculpa, Rubem, obrigada pelo cuidado. Você foi super cuidadoso, super atencioso. Mandou fazer chá pra mim. Mas vai ser bom ir pra casa também, que eu filho com o meu filhão, né? Que tá com febre, que tá me matando de preocupação aqui também. Ai, meu pai. Ô dia, viu? Tá bem que ele acaba. Olha a minha cara, meio resto de maquiagem de ontem, meio início de maquiagem de hoje. Tô super indisposta, não sei o que aconteceu, o que eu almocei. Eu passei muito mal. Tadinha, Tadinha, Joaninha. Será que é uma dorzinha de cotovelo? Seja Isabel, Cris. Mas, ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ah, a sua Anitta só questionando, né? Eu tô só questionando a dúvida, porque é o seguinte, a gente vai falar de Anitta agora, só que a gente tá vendo a foto aí da Anitta em Bali com o Pedro Scooby, a viagem acabou. A Anitta já tá vindo pro Brasil, né? Já embarcou pro Brasil, embarcou sem Pedro Scooby. Sabe pra onde o Pedro Scooby foi? Pra onde? Foi ver os filhos. E onde que os filhos estão? Com a mamãe doente. Com a Luana. Mas aquela cara dela parece ressaca, não quero falar não, viu? Tá com cara de ressaca. E aí, eu acho, não sei não, viu? Um olhinho assim de quem chorou, eu não sei, pode ter impressão da gente. Acho que chapou melão, meu bem. Enfim. Bom, e falando em Anitta, ela agora tá na carreira internacional. Bom, baratíssima. Só subindo, né? Simplesmente tem uma parceria aí com o grupo Black Eyepiece. Mega parceria. Só que foi o Black Eyepiece quem convidou a Anitta pra fazer essa parceria. Perguntado aí pelos fãs, pelos seguidores, o EYM confirmou que sim, vão gravar uma música com a Anitta, vão ter uma parceria com a Anitta. Além da Anitta, ele confirmou também que tem várias outras participações, incluindo o Maluma e a Beck D, porque segundo ele, a música latina tá em grande ascensão, a música latina é maravilhosa, é muito inspiradora. E aí, depois de fazer essa revelação, a Anitta deixou um comentáriozinho ali pro Black Eyep, pro EYM, dizendo, te amo. E aí ele respondeu, aproveita Bali, estou louco, mal posso esperar para gravar o nosso clipe. Uau! E só pra assim, pra dar mais um gostinho ainda, aumentar a curiosidade, o Black Eyepiece vai se apresentar no Rock in Rio em setembro. E os fãs já estão pedindo, claro, que a apresentação do Black Eyepiece tenha a participação de Anitta também, né? Quem sabe já mostra essa parceria aí em primeira mão, né? Ou seja, a Anitinha tá... Tempo pra isso ter, né? Tá podendo. Não é? Mas e a Anitinha também tá conquistando o mundo, né? Tá. Ó, e foram eles que pediram, você ouviu, mamãe? Foram eles que pediram. Black Eyepiece e AYM. Tá podendo, viu? Lacrou a Anitta. Tá arrasando. Diva, diva. Tá bombando a Anitta. Enfim. Marcelo, quer comprar uma casa? Eu quero. Barracãozinho. Eu vou te mostrar algumas opções agora. Ainda tô morando de aluguel aqui. Gente, pra você que igual o Marcelo aí tá procurando uma casa pra comprar... Eu tô procurando uma casa mais simples. Mais simples? O que você acharia aí de morar na casa da Xuxa, né? Da apresentadora Luciana Gimenez ou da Cimária, hein, Marcelo? Eu não gosto de morar em favela, né? Cuidado com o que você fala, que tem uma apresentadora aí que tá dando uma polêmica hoje, que eu tô atrás dessa polêmica. Pois é, gente. Esses imóveis estão à venda e estão chamando muita atenção pelo valor, né, Marcelo? Olha aí, põe valor nisso, viu? Aqui em Goiânia também tem muitas mansões disponíveis no mercado. Teve famosa aí que colocou a casa aqui à venda, né? Aham. E quem foi lá conferir de pertinho pra gente? Nossa corujinha, Jaqueline Mendonça. Balancei. Depois que a dona Alda, mãe da apresentadora Xuxa Meneguel, morreu, a loira colocou a mansão onde moravam à venda. Localizada numa área nobre, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o imóvel possui mais de 2.600 metros quadrados de área construída por mais de 20 milhões de reais. Depois que o casamento da também apresentadora Luciana Gimenez com o Marcelo de Carvalho acabou, ela colocou o triplex de mais de 2.000 metros quadrados em São Paulo à venda por 80 milhões de reais em um site de imóveis de luxo internacional. Com dificuldades pra vender, a ex-modelo deu um desconto de 6 milhões de reais. A cantora Simária, que faz dupla com a irmã Simone, decidiu colocar a casa que tem em Goiânia à venda por 3 milhões de reais. Há ainda a opção de pagar 20 mil reais mensais de aluguel. Rica em detalhes, no vidro e em tons neutros, a casa de Simária tem dois andares, piscina aquecida com energia solar e quatro suítes. É, mas aqui em Goiânia tem várias outras casas à venda. E não precisa ser celebridade pra poder adquirir um grande imóvel, um luxuoso imóvel, mas é preciso ter bufufa. E hoje eu vim olhar uma casa. É, vou comprar uma casa. E vamos começar por essa. Avaliada em quase 6 milhões de reais. E junto, você ainda pode levar aí os vizinhos, né? Aqui você pode ser vizinha do cantor Leonardo, do amado Batista, Eduardo Costa também já morou por aqui. E se mexer mais aí, capaz que ache muita gente conhecida. Vamos entrar nessa casa? Vamos conhecer essa mansão? Que quem sabe pode ser minha? Pode não ser hoje, mas onde já vai ser? Gente, olha só essa porta, que coisa linda. Olá, tem alguém em casa? Ó, já vi que tem gente. Eu conheço, hein? Wesley Camargo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer te conhecer. Pra quem não conhece ainda, esse é o filho, um dos filhos, né? Do Luciano, do Zezé de Camargo e do Luciano. Então tem a listinha, né? Filho do Luciano, sobrinho do Zezé, neto do seu Chico. É isso aí, né? Sobrinho do Emanuel também, que foi que me botou nesse ramo aqui em imobiliário. Pois é, esse ramo. O Wesley, ele é corretor de imóvel de alto padrão. Coisa pra nego rico, milionário. E você tava me contando que uma das grandes inspirações, uma das pessoas que te apoiou foi o Emanuel. Isso mesmo, né? Eu te indico. Quem é o Emanuel? Conta pra nós. O Emanuel, ele é um empresário do Filipe Araújo, mexe também com incorporações. E também toda a família também, tanto a dupla, mexe também com construção, né? Foi esse. E é irmão do seu pai. É, irmão do meu pai, tanto o Zezé como o Luciano, também mexe. E o Emanuel conhece o incorporador e botou nesse meio. E vem cá, essa casa avaliada em quase 6 milhões de reais. Vem cá, quanto é que fica a porcentagem do corretor? Porque essa é a grande curiosidade. Chega em um milhão pra você? Olha, muitas vezes a gente trabalha com parcerias, né? Pessoas que traem o cliente, a gente tem um imóvel, às vezes indicações. Então acaba que divide com muita gente, né? Mas deu uma comissão muito boa. Já tô no ramo há dois anos e meio. Eu acho que se não tivesse que gastar desde bem o mercado, ainda mais o Brasil, que já vem crescendo. O alto padrão são vários famosos que já vêm investindo, médicos. É o xodó do brasileiro. Essa casa mesmo, pra mim, é uma das minhas favoritas. Eu que gosto muito de área verde, né? Eu recomendo até mesmo pra vocês. Eu acho que vocês gostaram também, né? Isso aqui. Você já vendeu alguma casa de famoso ou já comprou pra algum famoso ou já mexeu com o famoso no ramo de vendas? Olha, tem muitos que eles pedem, às vezes, restrições, né? Pra não ficar falando. Mas tem algumas que eu posso falar. O Lucas Lucro já foi cliente nosso mesmo, né? A gente, recentemente, o que teve grande visibilidade foi eu ter anunciado uma casa de uma cantora muito famosa, que é a Simaria, né? Da Simone Simar. Então, já tem uns negocinhos aí que já vem andando já, né? Graças a Deus. E a casa dela tá à venda aí por quantos mil, milhãozinhos? Três milhões, né? Três? Três. Três milhões. Oi, vem cá. Essa casa aqui, se eu quiser alugar ela, eu vou pagar quanto por mês? Pra você, a gente dá um jeito de brigar no preço aí. Mas quanto? A gente pode chegar nos 13, pode entrar uma proposta nos 12. A gente não desiste do negócio, não. Eu sou... Doze o quê? Doze mil. Falar agora, minha amiga Cristal falou. Não é melhor comprar essa casa e dar 12 mil de parcela todo mês? Olha, porque o povo, a gente às vezes pensa que tem uma facilidade, né? Mas já tem a entrada, né? Então, uma entrada no banco, geralmente, tem que ver com o seu banco, né? Qual que seria a entrada estipulada. Mas a entrada não varia muitas vezes de 30%, 40%. Então, a pessoa ter esse dinheiro e também ver se o proprietário, às vezes, não tá interessado de vender ou mesmo à vista esse valor ou financiado, né? Também tem a ver se tem interessado de... O que tá tendo muito no mercado hoje em dia é o quê? É ganhar uma troca, dar um carro, um lote. Então, tudo isso tem que ser muito estudado, né? Temos que a negociação, às vezes, não é de um dia. Demora até... Chega até um mês, né? Eu vou mostrar pra vocês um closet, que é um local que as mulheres amam, que as blogueiras gostam muito de explorar. É como se fosse um quartinho, assim, às vezes maior, às vezes desse tamanho mesmo, ou menor. Só que aqui nas paredes, ó, são guarda-roupa. Em alguns lugares guarda porta-joia, bijuteria. Em outros lugares guardam sapatos. Então, o que é onde você olha, é guarda-roupa, né? Chique. Aqui também tem um outro banheiro. Ó, tamanho, gente. Parece uma sala de casa. Dá até, ó, ó. Cá tá um... Perfuminho aqui. A gente vê como é que ia ter uma casa, assim, tão grande. Pra lá tem quarto, pra cá tem mais. Vamos mandar mais pra cá pra gente dar uma olhada aqui nos outros cômodos da casa. Agora tem um pra criança, né? É bem mais pra criança, assim, pra hóspede, pra solteiro, né? Que tem duas caminhas tradicionais, arrumadinha. Quarto é um atrás do outro. Wesley, isso aqui é a cozinha, né? O xodó de muita gente. Aqui é bem espaçoso, tem esse balcão centralizado, que vira uma mesa, né? Isso mesmo. A gente tem ali o fogão ali com seis bocas, a coifa também, né? A parte toda com armário de primeira linha. E a parte que, vamos supor, né? Toda mulher gosta, né? Que não deixa nem, muitas vezes, o homem entrar. Ah, mas tem muito homem que gosta. Não vamos expulsar o serviço desses homens tão importantes, né, maridão? Que toma conta da cozinha pra gente. Minha esposa só bota o tempo pra hora de lavar, né? Mas, enfim. Ajuda, você não tem noção. Tanto que você é importante. Você já lava a vasilha, já é uma ajuda e tanto. Uma ajuda e tanto, né? Olha a piscina. É aquecida? É aquecida. Com aquecimento solar, né? E o bacana é que ela já é perto da área gourmet aqui. Então, você já recebe a família aqui. Não precisa ficar com aquele negócio de longe, né? Já tá como churrasco, uma cerveja, olhando as crianças. Rapaz, mas aqui até é feio, tem amizade, tem não? Eu fico pensando, mas lá da Rubeataba, morando com uma casa dessa aqui. A casa não vai caber, vai virar hotel. É, com certeza, né? Você quer acostumar a casa fazenda, você vê, né? Você já se sente dentro mesmo de um sítio. Quem gosta dessa área verde mesmo, desse lazer, desse conforto, é isso aqui que temos a oferecer aí de maravilhoso. Até agora, a parte que eu mais gostei foi o quintal, porque quem mora em apartamento é tudo tão apertado, né? E às vezes passa numa correria, não dá nem pra parar no jardim. Quem é que para no jardim e apartamento? Ninguém, né? Ninguém. A área de lazer, hoje em dia, eu mesmo moro em apartamento, a gente maldece, né? O tempo corrido e também, às vezes, o acúmulo de gente. Aqui não, aqui você já tá em casa, né? Você já é só apenas dar dois passos. Eu amei aqui, ó. Da minha parte, o negócio tá fechado. Agora vamos ver a casa lá dentro. E rico, pechincha? Ou é os que mais pechincha. É? É os que mais pechincha. Uma casa que você coloca a venda aí por 5 milhões, acaba fechando por quanto? 5 milhões? Olha, os dois lados são, acaba que são ricos, né? Então... Quanto mais rico, mais miserável. Uma quebra de braço, como a gente fala no mercado, difícil. Miserável que eu diga isso aqui, cada um sabe de onde sai o dinheiro, né? É, com certeza. Eu acho que ficam ricos também, porque sabem valorizar o dinheiro. Por isso nós estamos pobres, gente. E é tudo que tem é pra gastar. Não resiste, né? Não pode ver um... Uma pincista, uma promoção. É, também, eu sou desse mesmo jeito, né? Uma hora eu chego lá. A gente é feliz, né? Prazer te conhecer pessoalmente, né? Eu já te conheci nas redes sociais já há algum tempo. Então eu adorei esse imóvel, essa casa. Eu acho que tem tudo a ver comigo, né? Linda, maravilhosa. Eu imaginei o churrasco, as festas. Mas só não vou comprar por um simples detalhe. É mesmo, qual é? Não tem dinheiro. Tchau, pessoal. Valeu, até a próxima. Gente, eu não vou comprar pelo mesmo detalhe que a Jaque. Eu não tenho dinheiro. Eu achei pequeno. Mas teve gente que recebeu mensagem da esposa dizendo que essa aí serve. Ela falou assim, essa casa me serve, hein? Então. Beijo, Julinha. Procura o Wesley, o Wesley Camargo. Lindo, Wesley. Razão, né? Que ele vai te apresentar essa casa, vai te oferecer não só essa como outras, né, Wesley? Wesley, já entra em contato com o Marcelo, que é a esposa dele, que é a Julie. Wesley, um descontinho aí. 80%, 90%. Mas eu achei a casa muito pequena. Muito pequena. Não tem espaço para os milímetros. Não tem espaço para os milímetros. Não tem espaço para os milímetros. Ai, que pena, que pena. Arruma uma maior aí, Wesley. Um abraço. Um abraço, Wesley, Jacque. Arrasaram, viu? Eu queria alugar a casinha de cachorro. Não mostrou? Só casinha de cachorro, deve ser uns 3 mil aluguel. Não deixa quieto. Ai, gente. É bom demais, só é, né? Não é? Demais. Amém. Mas tem gente que está vivendo um pesadelo. Gente, tá certo, gente. Ele mesmo, Neymar. Vamos dar uma atualizada? Além das acusações graves, foi cortado da seleção ontem porque machucou durante um amistoso. Enfim, situação está complicada. Vamos dar o seguinte, vamos mostrar o tão falado vídeo de novo, caso você não viu aí, ó. Você vai ver agora o vídeo do Neymar com a Najla. Não, 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 não. Não, você vai me bater. Não, não. Você vai me bater. Você vai me bater. Não, não. Não, não. Não, não. Mas eu vou te bater. Sabe por quê? Vou te bater. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem. Você me deixou aqui sozinha. Só me guarda. Assim como? Então, esse é o vídeo. Fico chocada. Que segundo os advogados, tem aí sete minutos, né? Que vai ser entregue à justiça, sim, por completo. Até agora só foi divulgado um trecho, né? Até agora só foi divulgado esse trecho. O vídeo real sete minutos, né, Cris? Isso. Que dá pra gente entender aí que ela deita em cima dele, dá um tapa nele, ele fala que não. Ela fala, ah, você não gosta de apanhar. Ele fala, não. Ele gosta de bater. Ele falou, gosto. E aí, onde ela, né, vai com esse tapão aí que, na minha opinião, valeu pelas quatro mulheres que ela disse que, né, que ia apresentar pra ele. E ela joga algo nele. E joga um objeto nele. Sim. Vamos a algumas atualizações. Ah, isso é louco. A questão é de chão, já mudou a situação. É, foi, tá sendo divulgado hoje aí que a Nájula já tem um histórico de ter agredido o ex-marido, né, um histórico de agressão. Tem, meu bem. Tem a sua ocorrência, inclusive? Tem, tem. Inclusive, o Gotino hoje tá dando show aí com as apurações dele. Cobertura. E aí, ele revelou pra gente que a Nájula, em 2014, teria dado uma facada no peito do ex-marido dela, o Steven Alves, quando eles estavam com um processo de separação. Mano, peraí, peraí, uma facada? Sim, uma facada. Tem um boletinho e tudo mais. Ele é o pai do filho dela. Ele é o que acusa, né, o Neymar de ter exposto o filho, diz que o filho tá passando por uma situação tremenda, por exposição do Neymar. Só que o Steven, ele não quis muito tocar nesse assunto dessa agressão. Ao que tudo indica, pelo que as pessoas estão percebendo, ele não quer, tipo, prejudicar a ex-esposa. Ela teria dado uma facada nele. Ela mesma teria chamado socorro pra ele. Ele deu entrada num hospital na zona sul de São Paulo. Isso aconteceu em 2014. Outra coisa que foi relatada agora também pela advogada, por uma das advogadas aí da Nájula, foi que ontem à noite o apartamento dela foi arrombado. Ela tá muito abalada com isso, muito assustada, porque ela já tinha revelado que tava sofrendo algumas ameaças. Fortíssimas. Isso. E aí, ontem à noite, o apartamento dela teria sido arrombado. Por isso, ela teria pedido à Justiça pra que o depoimento dela fosse adiado pra amanhã. Lembrando que ela não compareceu às duas primeiras audiências, Marcelo, que foram marcadas pra ela depor. Uma na segunda, às 14 horas. Uma na terça, às 18 horas. Ela não compareceu. Por isso, convocaram ela pra esse depoimento. Mas por conta desse apartamento ter sido arrombado, ela disse que não tinha condições de ir, que ela tá muito abalada. Tem essa questão aí do Neymar, dos patrocinadores do Neymar estarem preocupados. Você já perdeu dois, Cris. Como eu disse naquela entrada que a gente fez mais cedo, Marcelo, uma das patrocinadoras da Copa América, que é uma empresa de cartão, já teria suspendido o vídeo de publicidade aí que teria sido feito com o Neymar. A Nike também tá preocupada, tá acompanhando ali de perto a situação. Aquela de barbear, Cris. Tem uma de barbear também que tá... Elas estão todas acompanhando ali de perto a situação do Neymar. Outro, agora, outro babado. Agora vou contar um babado pra vocês, envolvendo Bruna Marquezine e Neymar. Ela já se pronunciou? E nem vai se pronunciar, é isso que eu ia falar. Diz que a Bruna Marquezine tá sofrendo uma certa pressão por parte de alguns parças pra que ela se pronuncie sobre a época que ela namorava o Neymar, pra que ela fale como foi o namoro dela com o Neymar, o relacionamento dela com o Neymar, pra isso poder ajudar o Neymar. A Bruna estaria aí tentando desmarcar diversos compromissos que ela tem, de presenças VIP, de ensaios, de lugares que ela tem que ir, justamente pra não ter que encarar a imprensa. Porque ela já disse que não vai se pronunciar, não vai tomar partido de ninguém, não vai dar declaração nenhuma, e por isso ela queria, ela está tentando evitar contatos com a imprensa pra não ter que falar nada. Cris e Marcela, atualizando tudo, Neymar já está no Rio, em Manguaratiba, Manguaratiba já na casa dele. Chegou de aviãozinho, já foi de helicóptero pra casinha dele, pronto. Uma mansão em Manguaratiba, no sul do estado do Rio. Já tá lá, já. Saiu do hospital tudo mais. E a gente vai continuar acompanhando essa novela Neymar e processo e acusações. Bom, vamos mudar de assunto agora? Vamos saber mais detalhes da programação noturna aqui da Record. Quem conta é a Juliana Pertilli. Eita que hoje já é quinta-feira, meu povo. Vamos ver o que é que te espera na tela da Record TV Goiás. Olha só, logo depois do nosso Goiás Record, tem um capítulo de topíssima com muita emoção à vista. Olha só. A prisão de Antônio e Sofia favorece a quadrilha da veludo azul do sufoco topíssima. Malvada na televisão brasileira, só tem ela desse jeito. Jezabel, olha só. E depois das maldades de Jezabel tem o Jornal da Record trazendo as notícias do Brasil e do mundo para te deixar bem informado. Depois do Jornal da Record, os casais do Power Couple Brasil estão mais do que empolgados nessa reta final. Bora ver o que vai virar? Power Couple Brasil. Hoje tem mais um episódio da série Chicago Fire Heróis Contra o Fogo, sempre com um desafio diferente. Central para 61, não retorne ao batalhão. Volta pra dentro. Chicago Fire Heróis Contra o Fogo. Não se mexa. Perfeito, foi macho. Malvão, para. É isso aí, fique comigo, fique com a gente, fique de olho na programação da Record TV Goiás. E ó, de olho na programação. E por falar em programação noturna, tem a nossa maligna, malévola, malvada, Jezabel. Venenosa, sacradora, linda, mas má. E a gente tem um recadinho especial aí do ator Iano Salomão, que está fazendo um convite especial para nós e para você aí de casa. Solta o recadinho dele. Olá, boa tarde, sou o Iano Salomão. Estou aqui para convidar todos vocês para assistir o capítulo especial da macro série de Jezabel, que acontecerá hoje, quinta-feira, às 8h45 da noite. É um capítulo muito especial, onde o profeta Elias, que eu faço com toda a paixão e orgulho do mundo, encontrará a viúva de Sarepta. Espero que vocês gostem, assistam, está lindo, lindo, lindo. E você não pode perder, claro, aqui na tela da Record, Jezabel. Lindo, aquela. Que história. Vamos continuar papocando? Vamos, fala agora da mulher melão, né? É, a gente fala assim, o povo também nem fala assim, a mulher bonita é de parar o trânsito, né? Olha aí, o que é que melão fez em Nova York? Em Nova York. Em Nova York. A melão, literalmente, parou o trânsito aí de Nova York com um ensaio fotográfico maravilhoso, só de lingerie, muito assim, o estilo mulher melão, né? Bem ousada. Eu confesso que eu não coloquei umas duas outras fotos aí, que eu coloquei. Eu achei bem... Mais quentes, né? Bem ousadas, né? A gente desce quietinho, que depois você vai lá conferir esse ensaio. Bem melão, meu bem. Se essas aí passaram pelas mãos da Cristal e as outras não, você já imagina. Mas, ó, fotos lindas, diga-se de passagem, tá? Poxa, que coxa. Esse ensaio faz parte aí de cenas gravadas aí pra um clipe com o rapper Menezes e, além das fotos barfônicas de melão, tem recadinho pra gente. Ah, mandou um recado? Vamos conferir, então. Ela é, ó, best friend do Zeca, gente. Vai levar Zeca pra Paris também. Solta o recadinho de melão. Oi, galera do Balanço Geral, de Goiânia, do Goiás, povo maravilhoso. Marcelo Vidal, Cristal e Cobra Mimi, né? Acompanho vocês. Então, vocês acompanharam só minhas fotos lá em Nova York, na 5ª Avenida? Que maravilhoso que foi. Então, foi pra gravação do meu novo clipe Black Card. Vocês têm que ficar de olho que ainda vem muito mais coisas por aí, tá? Um beijo. Adoro vocês. Tamo junto. E, ó, sucesso aí. Muita audiência. Uau, beijo, mulher melão. Beijo, melão. Pode ter certeza que a audiência aqui tá explodindo. Com a sua ajuda, então. Tá bombando. Obrigada. Sucesso, gata. E quando lançar o clipe aí, a gente faz questão de contar aqui pro nosso público, né, Marcelo? Com certeza. Marcelo, vamos ficar atrás, não. Vamos gravar na 5ª Avenida ali na Vila Nova, gente. Leste Vila Nova, fica igual. Pronto. Pronto. Você vai te colocar uma lingerie, amiga. Vamos colocar uma lingerie na amiga. Vamos. Levar ela pra 5ª Avenida e fazer um ensaio de menina na 5ª Avenida. Pronto. Vamos de notícia boa? Vamos. Quem não gosta de notícia boa, né? Não é? Sheila Mello recebeu alta do hospital. Amém. Ela que tava internada aí desde o dia 30, né? Eu não consigo falar o nome da... Eris... Eris... Erisipela. 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 Não consigo falar esse nome. Erisipela. Fala rápido. Eu sou se fosse... Erisipela. Erisipela na coxa esquerda. Ela deu uma erisipela na coxa esquerda. Mas, ó, já tá bem. Vai continuar aí de repouso, né, em casa por alguns dias. Mas tá belezinha. Tem até vídeo da Sheila aí agradecendo o carinho. Linda. Quero agradecer o carinho de todos, as mensagens, as orações, a conexão com Deus na vida. Há muito tempo eu tô viajando, mas jornada foram poucas. Essa foi uma com muitos ensinamentos. Ensinamentos macros e micros. O micro eu vou levar em terapia. Quem sabe isso transforme em alguma coisa inspiradora pra compartilhar com vocês. A macro é de que a gente tem que se livrar de emoções negativas, perdoar, ter empatia, se colocar num lugar do outro, né? E muito amor. Acho que se a gente transformar tudo num amor, a gente consegue essas outras coisas. Aí o recadinho, o agradecimento da Sheila, a dançarina, que vai ficar aí alguns dias de repouso em casa, mas graças a Deus tá tudo certinho com ela, né? Que bom, né? Marcelo, você acredita, Nini, você acredita que tem pessoas predestinadas uma à outra? Sim. Também acredito. Você acredita? Eu acredito. Pois é, o noivo da Jennifer Lopes parece que é uma dessas pessoas. O Alex Rodrigues revelou aí durante uma entrevista, tá vendo a fotinha dele aí do lado? Deixa a tela aí. Quanto ele era novinho, lá nos seus 22 aninhos. Durante uma entrevista que ele deu lá em 1998, o repórter pegou assim pra ele, como seria o encontro ideal pra você, Alex? Ele disse, um encontro com a Jennifer Lopes. Uau! Falou desse jeito. Aí o repórter brincou, ele ainda falou assim, olha, eu espero que você consiga um encontro com ela pra mim. Ele virou pro jornalista e falou, eu espero que você consiga um encontro com ela pra mim. Hoje, né, ele simplesmente é o noivo de J-Lo. Ele simplesmente conquistou o coraçãozinho dela, os dois estão juntos desde 2017. Ele pediu ela em casamento, agora... Mas esse jornalista teve alguma participação? Não, ao que tudo indica... Não, só vontade mesmo, eu acho que ele ficou. Só inveja. Ao que tudo indica, não teve ali, não deu esse empurrão, não. Mas eu acredito que o Alex fez por merecer aí pra conquistar o coração da J-Lo. E hoje, né, estão noivos, organizando tudo. E pelo menos, aparentemente, é o que a Jennifer Lopes dá a entender, é que estão felizes da vida. Ela que já tá aí no auge dos seus 49 anos, ele com 43. Aí, ó, o pedido de casamento que ele fez pra ela. Um anel milionário, ou seja, se você tem aquele amor ali desde novinha, desde novinho... Não desiste, meu bem. Não desiste não, né, amiga? Não, não. Porque vai que uma hora... Se tá escrito pra ser, meu bem, vai ser. Sempre aquele que quer, meu bem. Já dizia, ajuda tudo o que eu quiser, né? E atenção, chamado urgente do repórter Douglas Branquinho, que está na porta do hospital, onde está o médium João de Deus. Já tem movimentação de viaturas por aí, ô Douglas, qual é a situação de momento? Marcelo, aqui neste momento, no Instituto de Neurologia de Goiânia, já chegaram aqui duas viaturas do sistema prisional, inclusive os agentes prisionais bem armados, com a balaclava, que é aquela máscara que resguarda a identidade dos agentes. Duas viaturas, uma caminhonete e um carro que parou ali naquela porta ali dos fundos do hospital. E é por ali que o João Teixeira de Faria, o João de Deus, deve deixar o Instituto de Neurologia de Goiânia neste momento. Lembrando que a juíza responsável pelo caso, a doutora Rosângela, já despachou o malote digital, que foi para o sistema prisional, e, portanto, os agentes prisionais vieram buscar o João de Deus para que ele volte para o núcleo de custódia, para que ele volte a cumprir a prisão. Inclusive, você vai mostrar aqui, os agentes já estão aqui, num aparato de segurança bem montado, uma estrutura bem profissional para buscar aí o João Teixeira de Faria, para que ele volte ao núcleo de custódia, volte para a prisão, para ficar sob a tutela do Estado, enquanto ele responde às já dez denúncias apresentadas pelo Ministério Público de Goiás. Lembrando que são oito denúncias por crimes sexuais de várias vítimas, mais de cem vítimas já foram apresentadas à Justiça e também duas denúncias por posse ilegal de armas. Ontem, o Ministério Público apresentou a décima denúncia contra o João Teixeira de Faria, contra o João de Deus e agora a Justiça ainda deve apreciar outras denúncias, porque a força-tarefa do Ministério Público continua montada, trabalhando no caso, novas vítimas estão depondo, inclusive... Oi, Marcelo. Olha só, estou vendo aqui a movimentação de quatro agentes prisionais, algumas viaturas. Já se sabe se o João de Deus será transferido em uma viatura do sistema prisional ou em ambulância? O João de Deus vai ser transferido pela forma que chegaram duas viaturas, uma caminhonete e um carro normal, um carro de passeio. Então, ele deve ser transferido no carro de passeio, enquanto a viatura, a viatura que é uma caminhonete, vai dando aí a cobertura. Um sistema bem profissional montado pelos agentes penitenciários, pelos agentes prisionais, inclusive com um aparato de segurança, um aparato de armamento bem montado, mas o João de Deus parece que pela condição física dele, nossa equipe de reportagem teve acesso aqui a algumas informações de pacientes, inclusive que estão lá dentro, próximos ao quarto do João de Deus, de que pela situação de saúde dele, estaria sendo estudado se ele sairia de cadeira de rodas ou se sairia caminhando. Portanto, ele não vai em ambulância, viu, Marcelo? Ele vai ali no carro de passeio na viatura comum do sistema prisional. Marcelo. Ok, Douglas, obrigado pelas informações. As nossas equipes que continuam acompanhando de perto toda a movimentação e, claro, a cobertura completa desta transferência de João de Deus, você acompanha logo mais no Cidade Alerta, com minha amiga Silvia Alves, a partir das seis horas. Bom, vamos revelar agora quem é a famosa que já revelou que foi traída várias vezes. Te revela aí, ô, bombinha, solta o rosto da bonitinha, porque eu vou te contar aqui. Nem na rua, meu bem. Não cabia nem em casa a cabeça dela. Aí, ó. A Simária, da dupla Simone e Simária, ela simplesmente revelou que já ganhou tanto chifre, mas tanto chifre, que ficou torta, que andava assim meio empenada pro lado. E, ó, deu um conselho pra você aí que tá em casa. Se você já terminou, já faz aí uns três meses, não volta pra essa encrenca, não, porque vai ser a mesma historinha de sempre, viu? Terminou, tem que terminar. Bola pra frente, né? Já ganhou muito chifre, viu? Pensa uma mulher bonita dessa, já ganhou tanto chifre, nós réis mortais... Imagina a gente! Tchau, gente! Gente, ó, obrigado pela audiência. Amanhã às 11h50 tem mais Balanço Geral. A gente encerra agora com imagens ao vivo da movimentação lá do Instituto de Neurologia de Goiânia, onde João de Deus está e vai ser transferido logo mais. A cobertura completa, seis horas, no Cidade Alerta, com Silvier Alves. Você não pode perder. E logo depois tem o Goiás Record. Aqui na tela da Record você fica por dentro de tudo o que acontece de mais importante. Beijo grande, até amanhã. Tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto